A lei nove mil seiscentos e dez foi amplamente debatida durante onze anos. Nós buscamos a convergência, nós tivemos convergência de projetos de lei às vezes muito antagônicos, alguns deles patrocinados pelos interesses de usuários, outros patrocinados pelos interesses da classe autoral e artística, outros pelos produtores folangrafos e conseguimos convergir. Essa lei tem que ser admirada e respeitada, ela não está aí à toa, ela não ficou onze anos de brincadeira debatendo aqui no Congresso Nacional. Ela foi profundamente exaurida em debates para que nós pudéssemos chegar a um texto que hoje é exemplo mundial. Mundial, o mundo segue a lei autoral brasileira. Eu quero ressaltar que durante quatro ou cinco meses, um grupo de quarenta juristas, que eu tive a honra de conduzir, debateu a criação de um projeto inteiro de lei autoral, que hoje está consolidado e está anexado ao PL nove mil trezentos e setenta, que é o projeto de lei mil seiscentos e setenta e dois. Está juntado, de dois mil e vinte e um, apresentado pelo deputado Bilac Pinto, de Minas Gerais. Esse projeto traz toda a estrutura do direito autoral e teve a participação de todos, todos os segmentos da cadeia produtiva da música, do audiovisual, das artes visuais, da literatura, da escultura, da pintura, do web design, dos arquitetos, todos participaram disso, tivemos divergências até que nós conseguimos convergir e esse projeto traz a integralidade de tudo quanto nós convergimos. Ele é completo, tem por lastro aquilo que já se produzia em termos de legislação ordinária brasileira, obedece os princípios da Convenção de Berna, obedece os princípios da Convenção de Genebra, obedece os princípios da Convenção de Roma, todas convenções ratificadas no Brasil e que hoje integram o ordenamento interno brasileiro. O projeto de lei 2370 teve uma revisão que se tornou substitutivo do deputado Eumar Nascimento, que melhorou muito a redação originária, era um projeto da deputada Jandira Feghali, que buscava um aperfeiçoamento do direito autoral, mas que no fundo trazia enormes contradições e que acabava por complicar a própria gestão coletiva como ela é hoje no Brasil. Hoje nós temos uma gestão profundamente eficiente, não fosse a questão cambial, nós temos um câmbio em desfavor do Brasil, hoje o dólar deve estar 5,2%, se nós tivéssemos alguma razoável paridade com a evolução desde o plano real, hoje nós sairíamos a sétima arrecadação do mundo em direitos autorais. Não somos mais, somos o décimo terceiro, não é pouco também. E somos a melhor plataforma e a maior base de dados do mundo. Nós temos 20 milhões e 500 mil obras na nossa base de dados e temos 22 milhões e 500 mil fonogramas. Pela primeira vez, depois de tantos anos, o número de fonogramas ultrapassou o número de obras no Brasil. Isso é trabalho. Isso é trabalho de quem? De toda a cadeia produtiva, dos autores, dos intérpretes, dos versionistas, dos editores, dos músicos acompanhantes, dos produtores fonográficos, de todos que participaram para a gente poder chegar a uma gestão coletiva íntegra, clara, dinâmica, eficiente, que esse ano ainda é pouco, mas vamos arrecadar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. É pouco, mas já é muito, nesse país que não obedece nada. Esse é o único país que tem o projeto de lei e, na própria já de lei, todas as exceções para não cumprir a lei. É só no Brasil que se produz um projeto de lei com a lei e com todas as suas exceções. O projeto tem aspectos muito positivos. Uma delas, um deles, é a regulação das plataformas. Até porque, sejam elas de áudio e de audiovisual. Nós precisamos lembrar que as plataformas e as emissoras de televisão brasileira honram os pagamentos pontualmente. Eu não posso deixar de mencionar, e eu faço sempre isso quando eu falo, o exemplo da TV Record, que nunca, nunca, em tempo algum, nos piores momentos da TV Record, nunca deixou de pagar direitos autorais. Nunca veio negociar dizendo que estamos numa situação de dificuldade e, claro, que era acolhida, porque em tempo algum se recusou ao pagamento, em tempo algum falou de abuso de posição dominante, em tempo algum falou de monopólio irregular, muito ao contrário. Então, as plataformas internacionais têm que se encurvar aos interesses nacionais, da mesma forma que as plataformas brasileiras, todas, e algumas internacionais, como a Disney, que já faz isso, a HBO, que já faz isso, pagam todos os direitos de autor. Por que que eles vão ser privilegiados? Vão se ocultar no quê? Vão se lastrear no quê? Para pagar aquilo que não querem? Né? No fundo, pagam direitos de autor e não pagam direitos conexos. Por favor, digam por quê e documentem por quê. Porque se não documentarem, certamente terão problemas regulatórios os mais graves. Uma das questões que mais se põe é a questão dos direitos dos intérpretes e dos músicos. As companhias fonográficas têm acordos internacionais, que nós nunca vimos, aliás, eu acho que ninguém nunca viu esses acordos internacionais, que estipulam pagamentos diretamente aos produtores mundialmente. No Brasil, nós temos um sistema de doado hotel, nós não temos sistema de copyright. Aqui todo mundo é premiado. Um dos problemas que nós tivemos para confeccionar os ISRCs, que são o International Standard Recording Code, que nós temos como mandatório aqui no Brasil, é apontar todas as titularidades. Todos. Qual é a faixa? Qual é o tempo da faixa? Quem é o produtor fonográfico? Quem é o intérprete principal? E quem são todos os músicos acompanhantes? Isso é uma peculiaridade do Brasil, que nós já conversamos muito tempo com todos os produtores, dizendo que nós precisamos ter uma forma de premiar essa situação peculiar do Brasil. E mais, nós não podemos diferenciar os brasileiros dos estrangeiros. Não existe. Existe um princípio da Convenção de Genebra, que é o trato nacional. O que é o trato nacional? Você não pode tratar ninguém diferentemente, seja nacional, seja estrangeiro. Então, nós temos que tratar de uma forma que todos os atores desta configuração que integra o ISRC, sejam remunerados na devida proporção das execuções e do pôr à disposição dos streamings pelas plataformas de áudio e pelas plataformas de audiovisual. As plataformas brasileiras e as emissoras brasileiras não podem ser penalizadas em detrimento das plataformas de áudio e de audiovisual estrangeira. Isso não existe, em lugar nenhum. Isso não existe. A prescrição que foi mencionada, eu acho que pela LAORG, é verdade. Foi uma das questões que restou no projeto originário da 9.610. Até hoje nós não sabemos por que o presidente Fernando Henrique não aprovou. Ele vetou a questão da prescrição, que era a prescrição de cinco anos, que ela fez menção apropriadamente aí. Ele vetou, não se sabe por quê. Então, o que a gente veio utilizando, vimos consagrando e deu muito certo, é a prescrição de cinco anos prevista no Código Civil Brasileiro. Quer dizer, nós tivemos o cuidado de buscar uma fonte idônea, que outra não é, senão o Código Civil Brasileiro. A natureza dos direitos no streaming é dúplice. Nós temos claramente uma execução pública, e aí não há, e divergindo aqui do Paulo Rosa e da advogada da BMI, para a televisão é a mesma coisa. Você assiste na sua casa aquilo que você quer. Você muda de canal para pôr o que você quer. O streaming, você vê aquilo que você quer. Mas as plataformas e as emissoras de televisão pagam por tudo, por tudo o que põe à disposição do público. E compete ao público escolher aquilo que quer. Então, está consagrado o regime da comunicação pública para as plataformas de áudio e de audiovisual. E os direitos de reprodução, que estão claramente implementados. Eu dirijo uma entidade chamada Abramos Digital. Nós temos lá cerca de 420 editoras, que disponibilizaram para a nossa gestão 9 milhões e meio de obras intelectuais. E a gente tem tido arrecadações importantes nesse sentido. Faltam, efetivamente, os direitos conexos. Quanto à gestão coletiva do audiovisual, que também está tratada no projeto. Estão tratados todos os segmentos. Isso não há dúvida. A música, com toda a sua cadeia produtiva. Autores, editores, intérpretes, versionistas, músicos e produtores sonográficos. Além dos partícipes da obra audiovisual em si mesma. Autores do texto, roteiristas, diretores e atores. A matéria jornalística, a nosso ver, é uma matéria autoral, sim. São criadores intelectuais e devem estar mencionados no projeto de lei. O que eu quero sinteticamente dizer, porque eu sempre sou muito objetivo nas minhas afirmações, é que o projeto tem aspectos bons e aspectos muito complicados. É preciso debater melhor, é preciso ter o cuidado de trazer ao debate tudo quanto nós queiramos asseverar como construtivo em prol de todos da cadeia produtiva. Eu peço licença aos senhores para rebater um pouquinho da afirmação do meu colega da ABTA. Nós já tivemos enormes embates. Felizmente, acho que conseguimos resolver a maior parte deles, mas não tem abuso de posição dominante, não. Tentar equiparar os autores, os intérpretes, os músicos, os produtores, os editores, as grandes plataformas e emissoras de televisão não faz nenhum sentido. E, por isso, dizer que as emissoras de televisão nunca se furtaram a pagar, principalmente a TV Record. Isso eu não vou deixar de falar nunca, que sempre honrou tudo que era para fazer. Precisa ter vontade de pagar. Se não tiver vontade de pagar, vai insetar os maiores embates possíveis sobre as mais fortuitas alegações. Tem que ter vontade de pagar e pagar efetivamente. E quando não quer pagar, quer pagar o mínimo possível. E aí busca os maiores subterfúgios para fugir ao pagamento. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, está feita a minha exposição, estou à disposição e peço especial atenção para o projeto de lei 1672-2021, que nós tratamos com muito cuidado. Obrigado.